Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. O tema de hoje é sobre o Plano de Ação de 2016 e o Demonstrativo Sintético Anual de 2015. Para falar sobre esses dois assuntos, convidamos Fábio Santos, assessor da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, e Frederico Palma, coordenador-geral da Rede Suas. Olá, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui no estúdio da NBR. Prazer estar presente hoje para apresentar tanto o demonstrativo quanto o Plano de Ação. Oi, Lilian. É um prazer. Em nome da Rede Suas, em nome do Departamento de Gestão de Suas, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade para a gente esclarecer os problemas e informar em relação ao Plano de Ação. Bom, por meio do Plano de Ação, os gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal expressam o seu planejamento para o exercício vigente, referente ao cofinanciamento federal destinado à execução dos programas e serviços ofertados aos usuários da assistência social. Já o Demonstrativo Sintético Anual, ele apura a execução financeira do exercício anterior. Ele é um instrumento de prestação de contas dos programas e serviços cofinanciados pelo governo federal desde 2005. Então, tendo em vista toda essa base teórica, vamos lá, Fábio. Explica pra gente qual que é a importância do preenchimento do Plano de Ação, né? O que é esse instrumento? O Plano de Ação é um instrumento hoje informatizado, disponibilizado no ambiente SUS Web, em que o gestor preenche informações quanto ao planejamento dele no tocante às ações socioassistenciais. Diferente do demonstrativo que a gente vai falar no próximo bloco, o Plano de Ação, ele abrange tanto os serviços, quanto os programas, quanto os recursos de apoio à gestão, ou seja, IGD-SUAS e IGD-PBF. Ele possui dois períodos de preenchimento. Um é o período em que o gestor realiza o preenchimento do Plano de Ação. E o segundo passo é o Conselho de Assistência Social colocar, emitir um parecer sobre esse preenchimento do Plano de Ação realizado pelo gestor. O Plano de Ação 2016, ele vai ser o primeiro plano de ação na nova portaria, na portaria 113 de 2015, conhecida pelos gestores e pelos conselheiros, principalmente, como a portaria dos blocos. Então, ele tem algumas pequenas mudanças com relação ao plano de ação dos exercícios anteriores. De resto, de modo geral, o gestor vai continuar preenchendo sobre as previsões de atendimento da população, ou seja, quantas pessoas, quantas famílias serão atendidas durante aquele exercício. Continua tendo uma sessão sobre a parte financeira, em que estão os valores constados da partilha, ou seja, o gestor não preenche, mas ele deve conferir esses valores para ver se eles estão de acordo com o que foi acordado, com o que foi aceite na época, no período da partilha, bem como ele também deve informar sobre a alocação de recursos próprios no cofinanciamento. Já que as ações da assistência social, elas são cofinanciadas pelos três entes, pelas três esferas, governo federal, governo municipal e governo estadual. Então, tem um campo lá específico para fazer esse preenchimento. Já quanto ao parecer do conselho, é um campo bem simples, onde ele apenas emite seu parecer e coloca se ele é favorável ou desfavorável àquele preenchimento, tá? E aí, Frederico até pode reforçar isso, é importante que o gestor sempre salve depois de inserir as informações, tá? Se não for, se ele não salvar, ele perde aquelas informações. Isso. E há uma diferença de salvar e finalizar também, não é? Exatamente. É, esse é um detalhe importante para ter essa questão da fase de preenchimento do órgão gestor e do conselho. O sistema está disponível via web, a gente tem o endereço aplicações, sem acento, .mds.org.br, barra SA, traço web. Lá você digita o seu usuário e senha. Entrando, você vai clicar na opçãozinha de suas web para ter acesso ao sistema. Entrando no sistema, após o preenchimento, como o Fábio comentou, é muito importante salvar. Caso tenha alguma dúvida, caso queira editar essas informações ou conferir essas informações antes de finalizar, você fica apenas salvando. Quando você tem certeza que aquelas informações estão corretas, que o preenchimento está correto, não tem nenhum problema, você clica no botão finalizar plano para que seja possível a equipe do conselho... A visualização para o conselho, né? Para o conselho fazer o procedimento de parecer do conselho, poder inserir os dados do parecer do conselho. Só complementando rapidinho aqui o que o Fred colocou, mesmo que o gestor finalize o seu plano de ação, ele ainda assim tem uma opção, entrando em contato com o MDS, de pedir uma retificadora daquele plano de ação, caso, num momento posterior, ele verifique que tem alguma informação prestada de forma incorreta, tá? E que contato seria esse? Nos e-mails de contato, tá? Contato principalmente do fnas.mds.gov.br E nos canais de telefone lá do Fundo Nacional, que você consegue... 0800, né? O 707-2013. Isso, você consegue encontrar também no site do MDS e no blog do Fundo Nacional. Agora, um questionamento. A gente está na 11ª edição desses instrumentos, né? Então, eles já são bastante conhecidos do cotidiano dos estados, dos municípios, eles já preenchem isso há vários anos, só que eles podem migrar essas informações dos anos anteriores ou eles têm que preencher tudo novamente? Não tem como fazer um rascunho do ano anterior e migrar nessas informações do plano de 2015, por exemplo. Aí, migrar as informações e só atualizar. Ou não, tem que preencher tudo novamente? Não, tem que ser repreenchido todo o plano de ação, uma vez que ele não faz ligação com o anterior. Num exercício, ele pode ter atendido um público específico e no outro exercício, ele tem uma ampliação desse atendimento ou uma redução do público que ele irá atender, que ele planejou fazer esse atendimento. Então, ele é feito um novo preenchimento sem constar informações dos exercícios anteriores. Cabe observar que nós temos também no plano de ação um bloco de dados cadastrais. Esses dados cadastrais já vêm preenchidos. Esses dados cadastrais não são preenchidos dentro do plano de ação. A gente tem um outro sistema, que é o Cade Suas, o sistema que a gente tem o cadastro dos equipamentos dos Suas e dos trabalhadores, que é importante que os gestores deixem o Cade Suas atualizado, que esses dados são migrados para o plano de ação. Então, você já tem uma parte de preenchimento ali dos dados cadastrais que são buscados do Cade Suas. No caso também de atualização de algum dado, também pode entrar no Cade Suas, atualizar e vai automaticamente atualizar no plano. Correto. Excelente. Agora, Fábio, quais são as condições necessárias que os estados, municípios e distrito federal devem estar atentos na hora de receber os recursos federais? Bom, para as condições necessárias para o recebimento do cofinanciamento federal, ele deve observar principalmente os quatro tópicos que estão no artigo 30 da LOAS, que é o famoso, como o gestor já conhece, em CPF, que é a existência do conselho, que seria o C do CPF, do Conselho de Assistência Social. O P, que seria a existência do plano de assistência social e aí não confundir com o plano de ação, tá? O plano de ação, ele é um reflexo do plano de assistência social, ele não é o plano de assistência social por inteiro, mas é uma parte desse plano. E o F, que é a existência do fundo. Os recursos que a gente repassa para os serviços, para os programas e para o apoio de gestão, eles são na modalidade fundo a fundo. Então, para que o fundo nacional passe o recurso, deve existir um fundo também no município ou no estado para recepcionar esse recurso. Além disso, o município também, ou o estado, também devem alocar recursos próprios nas ações no cofinanciamento, tá? Isso é uma condição obrigatória. Isso também a gente consegue inferir dentro do plano de ação, pois tem um campo específico, como eu disse na pergunta anterior, para que o gestor faça esse preenchimento e que o ministério faça o acompanhamento dessa condição. Bom, e você que nos assiste pode participar desta teleconferência pelos telefones 06137995859 ou 3799598, pelo e-mail tele.mds.gov.br e ainda pelo Twitter, arroba MDS Comunicação, sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no terceiro bloco. Participe, a sua contribuição é muito importante. Frederico, vamos continuar a nossa conversa aqui. Uma coisa importante, as novidades, né? Tem alguma novidade para o plano de ação deste ano? No plano de ação deste ano, a gente atualizou a estrutura para atender a Portaria 113 de 2015. Então, nós temos agora os blocos de financiamento, eles dentro do plano de ação. A gente tem lá o bloco da proteção social básica, o bloco da proteção social especial de média complexidade, bloco da proteção social especial de alta complexidade. O bloco de gestão dos SUAS e bloco de gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único estão dentro do bloco de gestão, que lá eu tenho o índice de gestão descentralizada dos SUAS, IGD SUAS, e o índice de gestão descentralizada do Programa Bolsa Família, IGDPBF. Cabe lembrar que o IGDPBF agora, a gente não tem mais a taxa de qualidade cadastral. E também nós temos uma parte referente aos programas e projetos. E, Frederico, como que o gestor e o conselheiro, ele deve proceder caso ele esqueça a senha dele, ou ela esteja bloqueada, como que ele deve fazer? O procedimento padrão, tendo o gestor acesso aos sistemas da rede SUAS, ao entrar em qualquer sistema da rede SUAS, você tem uma opção ali embaixo, depois do seu usuário e senha, uma opção de esquecer minha senha, esqueci minha senha. Clique em esquecer minha senha, vão ter um conjunto de dados pessoais, você vai digitar esses dados pessoais, não esqueci minha senha, clicar no botão enviar, que você vai receber uma senha temporária. Entrando no sistema com essa senha temporária, você faz o processo de validação, e aí você novamente tem acesso ao sistema. Caso a pessoa não tenha acesso aos sistemas, ela precisa verificar se na equipe dela existe alguma pessoa com acesso ao Cade SUAS, para atualizar os dados do Cade SUAS, colocar lá quem é o secretário, quem é as informações do conselho, se for parte do conselho, e aí sim é disparado também a senha para essa pessoa. Caso ninguém tenha acesso aos sistemas da rede SUAS, basta entrar em contato com a central de atendimento do MDS, pelo telefone 0800 707 2003, ou pelo e-mail rede.suas.gov.br. E é importante lembrar que a senha é pessoal, intransferível, para justamente evitar das pessoas se passarem por ela, né? Então, é importante, frisa aí para o gestor, para o conselheiro, para não passar a senha para ninguém, né? É, justamente, essa parte é muito importante, é uma senha única, é uma senha pessoal. Então, a pessoa é responsável pelo acesso ao sistema. É muito importante que ela utilize essa senha, a pessoa utiliza essa senha, e não passe essa senha para outra pessoa. Caso ela queira delegar acesso a um sistema, nossos sistemas estão preparados para isso. O secretário, o administrador lá, titular e adjunto, eles podem delegar o acesso à consulta a determinados sistemas. Então, cada pessoa tem a sua senha e o seu usuário para poder acessar os sistemas da rede SUAS. Lembrando só, Lilian, que no caso do preenchimento, tanto do plano quanto do demonstrativo, fica registrado no instrumento a pessoa que finalizou, o nome e o CPF de quem finalizou. Então, ela é responsável por aquele preenchimento. Todos os dados ali constados. Isso, se ela passa a sua senha, seu login para um terceiro, ele vai estar se responsabilizando por uma informação que não foi ele que prestou e vai responder por essa informação de um terceiro. Então, é importante lembrar que, geralmente, quem preenche o plano de ação é o gestor titular ou adjunto, né? E o conselheiro também titular e adjunto com o CPF deles. E só esses, por questão de regra do sistema, é que conseguem finalizar tanto o plano de ação quanto o demonstrativo. E, Fábio, para a gente fechar esse bloco, o prazo do preenchimento do plano de ação, né? O prazo, ele se alterou. O gestor, ele tem que estar atento para isso. Com a publicação da portaria 113, da publicação da portaria de blocos, fica claro nos seus artigos que o prazo é de 60 dias para o gestor e de 30 dias para o conselho a contar de publicação de uma portaria específica para a abertura do instrumento do plano de ação. Essa portaria é a portaria número 25 da SNES, não é uma portaria do MDS, é uma portaria da secretaria, tá? publicada no Diário Oficial no dia 5 deste mês, de abril, e ela diz que o plano de ação foi aberto no dia 5 de abril. Então, a partir, a contar dessa data, o gestor tem 60 dias para o preenchimento, que seria no mês de junho, dia 5 de junho, se eu não me engano, e o conselho teria até o dia 5 de julho para emitir, se eu aparecer. Só um pouquinho, nada a ver com relação a essa pergunta, com relação a todos os assuntos que a gente já disse até agora, a gente disponibilizou um manual, tá, do plano de ação 2016, ele pode ser encontrado tanto no site do MDS, quanto no blog da Rede Suas, quanto no blog do Fundo Nacional de Assistência Social, tá? Lá tem todas as informações que a gente comentou aqui, de forma clara, com figuras, com exemplos, para facilitar o preenchimento do gestor. Bom, Fábio e Frederico, a gente agradece a participação de vocês, nós vamos a um rápido intervalo, Fábio, a gente continua a nossa conversa daqui a pouco, Frederico, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bem, você que nos acompanha, não deixe de fazer perguntas, elas serão respondidas por nossos convidados no terceiro e último bloco. Os telefones da NBR são 061-3799-5859 ou 3799-5198. Você pode enviar para o e-mail tele.mds.gov.br e também pode usar o Twitter arroba.mds.comunicação sem cedilha e sem tio. A gente volta em seguida, até já! Estamos de volta com a teleconferência do MDS. Hoje, conversando sobre o Plano de Ação de 2016 e o Demonstrativo Sintético Anual de 2015. Nossos convidados deste segundo bloco são Fábio Santos, assessor da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social e Ana Carolina Amorim, coordenadora de análise de prestação de contas dos repasses Fundo a Fundo. Olá, obrigada por estarem aqui conosco. Oi, tudo bom. Olá, Línia. Obrigada. É uma ótima oportunidade de estar aqui conversando com todos que estão nos assistindo. Excelente. Fábio, vamos ao básico, né? O que é o Demonstrativo Sintético Anual? Bom, como da mesma forma que o plano, o Demonstrativo é um instrumento informatizado de prestação de contas dos recursos repassados a título da modalidade fundo a fundo para execução dos serviços, programas e apoio à gestão. É importante, nesse momento, a gente dividir o Demonstrativo em dois tipos de Demonstrativo, tá? O Demonstrativo de serviços, que de fato representa a prestação de conta daqueles recursos, tá? Da utilização dos recursos repassados no exercício, no caso que a gente está conversando, de 2015. E o Demonstrativo, tanto do GD SUAS, quanto do GD PBF, que tem um caráter informacional e não de prestação de contas devido à legislação desses dois índices, tá? Então, mas que também é de preenchimento obrigatório o sistema, tanto dos serviços, quanto dos dois GDs. A finalização, tanto do Demonstrativo de serviços, quanto dos GDs, elas são independentes. O município ou o Estado, ele pode começar preenchendo um Demonstrativo, ele terminando esse preenchimento daquele Demonstrativo específico, ele pode finalizar sem prejuízo dos demais Demonstrativos. Então, eles têm períodos de finalização, caso o gestor precise ou pretenda... Pode finalizar um primeiro, depois deixa para finalizar o outro. Exatamente, em sequência ou todos juntos, eles têm certa independência. Apesar dos prazos que a gente vai falar depois, eles serem os mesmos para os três Demonstrativos, tá? Tá, e quem são os responsáveis pelo preenchimento desse Demonstrativo? São responsáveis pelo preenchimento do Demonstrativo os gestores locais, da mesma forma que o plano vai preencher o titular e o adjunto da gestão, normalmente o secretário é o titular, e no caso da emissão do parecer do Conselho, que também existe para o Demonstrativo, vocês têm as mesmas duas fases do plano de ação, o parecer, ele deve ser preenchido pelo titular e adjunto do Conselho. Normalmente, o presidente do Conselho e o vice ou o secretário executivo, tá? Quem ele delega como adjunto. Carolina, ele falou aqui do repasse fundo a fundo. Seria o quê? Do fundo nacional para o fundo municipal? Isso, no caso, os repasses fundo a fundo são aqueles realizados do Fundo Nacional de Assistência Social para os fundos municipais e estaduais, conforme a legislação que regulamenta a matéria. Então, é por isso essa denominação, fundo a fundo. E como que o gestor, né, municipais, estaduais e do Distrito Federal, eles devem preencher para evitar equívocos? Bom, a primeira coisa é que o Demonstrativo, na verdade, ele vai refletir aquilo que foi feito ao longo do exercício, ou seja, ele é o produto da execução financeira e física também, que o gestor realizou ao longo do ano, nesse caso, 2015. Então, em primeiro lugar, para que ele consiga fazer um bom preenchimento, nós orientamos que seja feito o levantamento das informações necessárias, que a gente vai detalhar um pouquinho. Mas antes eu queria fazer a ressalva que, como o Fábio já mencionou, entrou em vigor no final do ano passado, ou seja, no final de 2015, a Portaria 113, de 2015, conhecida como Portaria de Blocos, que vai disciplinar, entre outras coisas, a forma do repasse. A ressalva é que, no caso do Demonstrativo de 2015, os gestores, eles devem preencher se atentando às normas da Portaria 625. Portaria 625, de 2010. Isso. Porque é ela que vai dar a diretriz para esse demonstrativo. A partir do Demonstrativo do Exercício 2016, ele vai seguir, conforme está disciplinado, na Portaria 103, de 2015. Por enquanto, Portaria 625. Então, ele deve levantar as informações. Quais são as informações que vão constar do Demonstrativo? Em primeiro lugar, os recursos repassados ao longo do exercício. Então, atualmente, nós utilizamos o regime do Caixa Municipal. Ou seja, ele vai prestar conta daquelas parcelas recebidas ao longo do exercício. Além, é claro, dos saldos que estavam em conta corrente, que ele tinha disponível para utilizar ao longo deste ano. Ele vai informar também os dados relativos aos rendimentos de aplicações financeiras. Ou seja, as normas que regem a utilização desses recursos informam que eles devem estar aplicados, se não utilizados. Se aplicados, eles vão ter um rendimento. Então, o gestor, ele deve consultar, por meio do seu extrato, verificar qual que é, qual valor corresponde a esses rendimentos, porque ele vai precisar informar também. Além disso, ele tem que colocar as informações relativas às despesas, de acordo com os macrogrupos que estão lá no demonstrativo. Ele vai informar as despesas relativas ao gasto com o pessoal concursado, da equipe de referência, na forma do artigo 6º E da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Ele vai informar os gastos com manutenção de equipamentos. Ele vai informar os gastos com serviços prestados para manutenção das atividades. Então, tudo isso ele tem que ter separadinho para poder... Para prestar as contas certinhas. Exatamente. E ele vai informar também se ele tinha no final do exercício, no final de 2015, valores inscritos em restos a pagar. Isso também é uma informação bastante importante. E quais são os principais pontos que o Conselho deve levar em consideração na hora de preencher, de emitir o parecer? Porque, assim como no plano de ação, também o demonstrativo passa por um parecer do Conselho. O Conselho tem, primeiramente, que ler com bastante atenção as perguntas para evitar pequenos problemas por um erro de clique, isso passou batido. Então, ler com bastante atenção. Ele vai informar também o acompanhamento que foi realizado, porque é o demonstrativo sintético de execução físico-financeira. Então, ele vai dar informações relativas à disponibilidade do serviço, relativas à execução, se ele acompanhou essa execução. Ele vai informar também se ele teve acesso à documentação, se ele considera as despesas adequadamente comprovadas. Lembrando que, sempre que ele prestar alguma informação em que tenha lá no demonstrativo pedindo para especificar qual é a ressalva que ele está fazendo para detalhar mais, isso está lá no sistema, é bom que eles expliquem o máximo possível. Isso facilita, no momento da prestação de contas, para que seja identificada a situação que deu causa àquela resposta. Só complementando aqui o que a Carolina falou, né? Tal como no plano de ação, nós também possuímos um manual para o demonstrativo sintético, tá? Como o demonstrativo sintético, ele não sofreu nenhuma alteração de 2014 para 2015, ou seja, são os mesmos campos de preenchimento, as perguntas do conselho... São exatamente as mesmas, apenas uma diferença no ordenamento delas, mas as perguntas são as mesmas, o gestor poderá se utilizar do manual do exercício anterior 2014, tá? Não foi feito um manual específico para o exercício ainda de 2015, mas o manual de 2014, ele funciona perfeitamente para o preenchimento desse demonstrativo de 2015, já que não houve nenhuma alteração no instrumento. E é legal, né, essa interação entre o plano de ação e o demonstrativo, porque o resultado do planejamento, ele é materializado no demonstrativo, né? O que você planejou o ano passado inteiro, você vai demonstrar, né, nesse instrumento. Isso, exatamente. Então, Fábio, fala qual que é a importância do preenchimento desse demonstrativo. Bom, o demonstrativo é uma obrigação, primeiro, é uma obrigação legal, o gestor que gere recursos públicos, vai prestar contas da utilização desses recursos, tá? É uma obrigação constitucional, ele está no artigo 70, parágrafo único da Constituição. Então, em primeiro lugar, uma importância legal. A segunda é uma importância social. A prestação de contas funciona como uma forma de transparência para o gestor da utilização dos recursos públicos para acompanhamento da sociedade como um todo. Então, as pessoas, os cidadãos, podem ter informações de como foi utilizado aquele recurso público nas ações sócio-assistenciais. Em não fazendo o preenchimento, ou seja, não prestando contas, o gestor pode incorrer num processo chamado, administrativo chamado, tomada de contas especial. Ou seja, suas contas são encaminhadas ao Tribunal de Contas para um julgamento posterior. Lógico que há todas as medidas administrativas antes desse encaminhamento. Não é fim do prazo de preenchimento, não preencheu, é uma tomada de contas especial. Existe todo um trâmite anterior. Mas ele pode, sim, de fato, ter uma tomada de contas especial e ter outros problemas relativos devido a essa tomada de contas especial. E lembrando que, como foi falado no bloco anterior, o demonstrativo, ele é independente ano a ano. Então, se o gestor, por acaso, tiver com algum problema no demonstrativo do ano de 2014, ele vai ser instado a resolver. Mas isso não impede, no caso do demonstrativo de serviços, que ele realize o preenchimento normal e no prazo do demonstrativo de 2015. Então, no caso de não preencher, primeiramente ele recebe uma notificação ou já vai diretamente para essa prestação? Não, justamente. Ele tem medidas administrativas. Ou seja, ele é notificado, tem um prazo justamente para ele apresentar as suas defesas ou apresentar uma prestação de contas, tanto pode ser eletrônica quanto meio físico, mas preferencialmente meio eletrônico, já que o demonstrativo ele não fecha depois do prazo de preenchimento, ou seja, mesmo que ele não conseguir preencher dentro do prazo. Ele ainda assim pode fazer o preenchimento pelo sistema, o que facilita muito a análise, ou seja, agiliza muito o trabalho do MDS em aprovar ou recomendar outra ação ao gestor. E no caso do IGD, nos demonstrativos do IGD, eles funcionam um pouquinho diferente. Então, como não é uma prestação de contas, como eu tinha dito, é um demonstrativo informativo das ações, o FNS não faz análise daqueles dados, ou seja, a responsabilidade dessa análise é do conselho local. Então, ele não preenchendo, ele tem outros tipos de sanções conforme as normas do IGD, como a suspensão dos repasses dos recursos, devido ao não preenchimento, enfim. Mas ele não tem o fator tomada de contas especial. E Carolina, em caso de dúvida, são os mesmos contatos do plano de ação, ou existem outros? Praticamente. Então, em caso de dúvida, nós temos o nosso e-mail, que é o fnas.gov.br. Nós estamos disponíveis também, tem várias informações reunidas no blog do Fundo Nacional, e os telefones que já foram informados. Então, tudo isso, se o gestor tiver alguma dúvida, por isso é importante que ele agilize, procure reunir essas informações o quanto antes, exatamente, para evitar problemas com o sistema, ou qualquer pequena dificuldade que ele tiver, que a gente tenha tempo hábil para auxiliá-lo quanto a isso. E falando em tempo hábil, qual que é o prazo do preenchimento? Até quando? A portaria 625, que foi alterada depois pela portaria 118, de 2011, ela diz que o prazo de preenchimento dos gestores se finda no dia 30 de abril, ou seja, neste final de semana. E o prazo para o conselho de preenchimento do parecer é no dia 31 de maio. O gestor, mesmo posterior a esse prazo, como eu havia comentado, quem ainda não realizou o preenchimento, pode realizar em prazo posterior, apesar de já incorrer na possibilidade das sanções. E também na demora do repasse. Vocês devem ter uma prioridade. Não, a prestação de contas não influencia, no caso dos serviços, na priorização dos repasses. O plano de ação, sim. Mas o demonstrativo não. A não ser o demonstrativo dos IGDs, que no caso do não preenchimento, ele já fica suspenso posterior ao prazo, mas aí o prazo do conselho. As suspensões ocorrem só posterior ao prazo do conselho, ou seja, só após o 31 de maio. Só complementando o que eu não falei no bloco anterior, com relação ao plano de ação, ao prazo de preenchimento, é importante que o gestor se atente para o prazo, porque segundo a portaria 113, o gestor que não preencher e o conselho que não emitir seu parecer de aprovação até a data final do 5 de julho, que seria o prazo final de preenchimento do conselho, o gestor passa a ter os repasses suspensos, ou seja, a suspensão, o repasse passa, a gente não repassa retroativo. O mês em que ele esteve suspenso, é recurso perdido para o gestor. Lembrando que os repasses estão garantidos para os gestores até o mês de final de preenchimento do plano. Então, os meses de janeiro até julho, estão garantidos, mesmo caso o gestor não preencha o plano. Então, tá bom, Fábio, Carolina, grata pelos esclarecimentos, vamos a mais uma pausa, a gente se vê no bloco a seguir. Ok. E você ainda pode participar, é só fazer perguntas pelos telefones, 0 operadora 61 3799-5859 ou 3799-598, pelo e-mail tele.gov.br e ainda pelo Twitter, arroba.mds.comunicação, sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Música Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nosso tema hoje é sobre o Plano de Ação de 2016 e o Demonstrativo Sintético Anual de 2015. Este bloco será destinado a responder as perguntas feitas pelo público. E para esclarecer as dúvidas, contamos novamente com a participação de Fábio Santos, assessor da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, e Ana Carolina Morim, coordenadora de análise de prestação de contas dos repasses Fundo a Fundo. Então, como vão novamente aqui conosco, vamos direto a perguntas, né? As perguntas feitas. Então, a pergunta feita por e-mail, pela Kezia Naara. O gestor municipal envia uma cópia física para o CMAS? Se sim, qual o período de antecedência da reunião para esse evio? E se não, como o CMAS conhece o Plano de Ação de 2016, Carolina? No caso do Plano de Ação, assim como o Demonstrativo Sintético, o ideal, como foi falado anteriormente, é que ele faça as impressões, ele salve as versões anteriores, para que, não só auxiliar no preenchimento, mas para que o Conselho tenha acesso também. É claro que esse acesso, ele está disponível pela ferramenta eletrônica, o SUSweb, o Conselho, ele pode verificar lá também, mas não faz mal ter uma cópia, até por questão de arquivo, ficar guardado, tanto no fundo municipal ou estadual, e no próprio Conselho. E quanto à reunião, o ideal é que seja feita uma articulação, de forma que a antecedência seja razoável, para que sejam cumpridos os prazos do Demonstrativo e do Plano que foram explicitados aqui anteriormente. Isso, Fábio? Isso, perfeito. É bom o Conselho, como ele já faz um acompanhamento no ano, ou seja, desde o planejamento até a prestação de contas, o Conselho já tem um certo conhecimento sobre o que está sendo executado. Então, o gestor, de acordo com a sua lei local, ele já presta informações, relatórios periódicos a esse Conselho. Então, é sempre importante que esses relatórios, o Conselho também utilize como subsídio, tanto para avaliação do plano de ação, para ver se o preenchimento está de acordo com aquilo que é apresentado pelo gestor ou o Conselho nas suas reuniões, quanto o Demonstrativo também, se ele está de acordo com o que ele se reflete naqueles relatórios, naquela situação apontada pelo gestor. Fábio, também por e-mail, a Ronilda Alves, ela pergunta sobre o Demonstrativo Sintético de 2015. Qual a quantidade executada, tomo por base, os anos anteriores, ou apenas o plano de ação? Bom, as quantidades que estão lá dentro do demonstrativo, elas seguem as mesmas quantidades do que foi descrita no plano de ação no que tange a referência pactuada. Ou seja, mesmo que o gestor tenha colocado no seu plano de ação 2015, que ele fez, iria realizar, por exemplo, atendimento a 100 indivíduos, se a referência de pactuação de atendimento era de 60 indivíduos, no Demonstrativo vão estar esses 60 da referência de pactuação. No Demonstrativo, ele vai colocar aquilo que de fato foi atendido. O plano de ação é uma expectativa de atendimento. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o plano de ação acaba não sendo tal qual uma cópia do Demonstrativo, o Demonstrativo é uma cópia do plano de ação. Então, ele sempre tem algumas diferenças. Ele deve, quando for realizar o preenchimento do Demonstrativo, ou verificar, no caso do Conselho, o preenchimento do Demonstrativo, ele deve verificar qual foi o atendimento real do público, e não só tomar como base o que foi posto no plano. Carolina Semas, Betim, Minas Gerais. No ano de 2015, realizamos devolução de recursos ao FNAS, de recursos referentes ao programa PET, de 2004, e o programa Criança Brasil Cidadã, de 1999, conforme a orientação do MDS. Em que se trata de programas, iremos informar essa devolução em qual aba? Veja bem, no caso das devoluções efetuadas, aquelas referentes às contas vinculadas que estão descritas no Demonstrativo, existe um campo específico para que seja preenchida a informação contra a devolução. Porém, neste caso, como se trata, ao que nos parece, de uma devolução solicitada em função de uma prestação de contas anterior, nós pedimos que seja informada, se já não foi feito, mediante um ofício encaminhado ao FNAS com uma cópia do comprovante da GRU. No Demonstrativo, somente aquelas devoluções efetuadas à conta das contas descritas, as contas correntes descritas lá no Demonstrativo mesmo. E é importante lembrar, Carolina, que dentro do Demonstrativo, ele só vai citar aquelas devoluções que foram executadas no próprio exercício de 2015. Ele não vai fazer constar daquele Demonstrativo de 2015 eventuais devoluções que ele tenha feito já nesse exercício, seja de janeiro até abril. E essas devoluções devem seguir o procedimento que a Carol mencionou do ofício, encaminhamento de ofício, cópia da GRU, para anexação ao processo de prestação de contas, mas só vão ser informadas em sede de Demonstrativo, no Demonstrativo do exercício de 2006, que vai ser preenchido em 2017. Uma vez preenchido o plano de ação e o Demonstrativo, é possível imprimir caso o gestor queira ficar com uma cópia? Sim, com certeza. Não só é possível imprimir enquanto ele está preenchendo, como também após a finalização. E além disso, as versões do Demonstrativo, caso o gestor tenha feito alguma retificação, elas também podem ser verificadas no próprio sistema. Lá tem uma aba histórica de preenchimento do Demonstrativo. E lá dentro ele consegue consultar a data em que foi preenchida, quem realizou a finalização, como já foi mencionado, e ter acesso a essas versões anteriores. Caso o conselho for emitir um novo parecer acerca da retificação, ele pode ver, comparar as duas, e sempre é importante guardar isso mesmo. Fábio, a Patrícia Roriz de João Pessoa Paraíba, ela pergunta, no caso do IGD-SUAS, como o ente, estados, municípios, instituto federal, deve proceder, caso não tenha preenchido o Demonstrativo de exercícios anteriores? Tá. Em primeiro lugar, o Demonstrativo do IGD, o preenchimento do Demonstrativo do IGD-2 exercício de 2015, ele é condicionado ao preenchimento dos exercícios anteriores. Ele só se habilita após não existir pendência de exercícios anteriores. Então, a primeira coisa é ela identificar qual foi o Demonstrativo mais antigo não preenchido pelo município. Depois, ela deve juntar a documentação existente no município para realizar o preenchimento desse, mesmo que fora do prazo. E submeter a avaliação do conselho, que vai ter, se eu parecer, favorável ou desfavorável à aprovação dessas contas. Aprovando este, habilita-se o Demonstrativo do exercício seguinte, que ela deve seguir o mesmo procedimento, até que ela chegue no Demonstrativo de 2015, preencha normalmente, submeta ao conselho, e aí tem as suas contas todas em dia. Sempre lembrando que, tanto no caso de Demonstrativos antigos, de gestões anteriores, de conselhos anteriores, tanto o gestor, o conselho atual é que deve emitir esse parecer. Por quê? Porque só os conselheiros atuais, eles têm acesso aos sistemas FOSweb, que é onde é feito esse preenchimento da prestação de contas. Então, deve ser avaliado pelos conselheiros atuais. Carolina, o Felipe Monteiro, de Maceió, Alagoas. Caso o sistema apresente alguma mensagem de erro no plano, o que deve ser feito? Bom, a gente sempre pede que o gestor tire um, o que a gente chama, um print da tela, o retrato da tela, de preferência da tela anterior também, para que a gente consiga identificar qual foi o erro apresentado, e que isso seja enviado para os nossos canais de comunicação, porque a gente vai averiguar. Lembrando que, com quanto mais antecedência, melhor, porque nós temos um tempo para entrar em contato e providenciar a solução. Para retificar rapidamente. Isso. E tendo ciência também, que é possível, como é um sistema informatizado, se tiver todo mundo acessando ao mesmo tempo, na última hora, pode dar uma certa dificuldade. Uma lentidão no sistema. Isso. Então, a gente pede essa antecedência para a comodidade do próprio gestor. Ainda mais que coincide, né, também com o fechamento do imposto de renda. Exatamente. Então, é um período em que os sistemas do governo vão estar sobrecarregados, por isso preencher o quanto a hora. O servidor onde fica, nos nossos sistemas, seja demonstrativo e plano, é o servidor do SER, porque é o mesmo local onde se encontra o servidor do imposto de renda. Então, eles acabam alocando uma quantidade maior de serviços para o imposto de renda e uma banda um pouquinho menor para o demonstrativo e plano, que pode acarretar realmente nessa dificuldade de acesso. Fábio, temos agora uma pergunta de Daniel Rodrigues, de São Paulo. Os municípios que nunca reprogramaram os saldos de exercícios anteriores poderão reprogramar agora? E os valores reprogramados terão de ser executados em 2016? Olha, os saldos, eles são reprogramados todo o exercício, está no final do exercício, todo aquele saldo que resta, independentemente do seu exercício de origem. Então, o gestor municipal, ele pode sim reprogramar esses saldos que estão lá em conta, desde que observadas as regras da reprogramação. No caso da reprogramação, já é utilizada a regra da portaria 113 para a reprogramação deste exercício 116. Então, ele deve ir lá na portaria, se atentar para os artigos de 30 a 32 da portaria, que é onde normatiza quais são as condições da reprogramação, ou, caso ele não cumpra essas condições, se ele tem que proceder à devolução desses saldos. Mas, a princípio, ele não vai ter problema com relação à reprogramação desses saldos de exercícios anteriores para a execução em 2016. Lembrando que, se ainda restar saldo, para no final de 2016, ele pode realizar a reprogramação desse saldo, independentemente da origem do exercício daquele recurso, para o executar em 2017. Carolina, Paulo Melo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Caso o Conselho de Assistência Social, ao acensar o sistema, não visualize a parte do parecer do Conselho para preencher, o que deve fazer? Bom, em primeiro lugar, tem que ser observado que o parecer do Conselho só vai estar disponível depois que o gestor efetuar o preenchimento dos dados do demonstrativo. Então, o parecer, ele refere-se aos dados preenchidos pelo gestor. Se, ainda assim, depois de feito todo o procedimento, finalizado o demonstrativo, o Conselho ainda não conseguir visualizar o parecer, a gente pede que entre em contato, pelos canais que já foram citados anteriormente, para que a gente possa verificar o que está acontecendo. Mas, só ter disponível depois que o gestor finalizar a sua parte. Isso. Fábio, a Júlia Magalhães, de Brasília DF. O demonstrativo, ele pode impactar na gestão municipal ou estadual? De que forma? Bom, o demonstrativo, como a gente já tinha dito, ele não tem reflexos financeiros nos repasses. Ou seja, ele prestando contas ou não, ou essa prestação de contas tendo irregularidades, não é cessado o repasse ao município ou ao Estado para a continuação da execução das ações sócio-assistenciais. O que ocorre é realmente um procedimento de tomada de contas especial, onde um gestor com o seu CPF é instado a prestar contas no TCU, e caso julgado, irregular ou não, apresente essas contas, toda a medida de sanção, toda a adoção de sanções administrativas vai no próprio CPF do gestor. Ou seja, o ente federado, ele não sofre, o ente federado não sofre nenhum tipo de sanção. A sanção vai em cima da pessoa responsável pela gestão daquele município, daquele Estado. Carolina, Ivan Gouveia, de Macapá, Mapá, faz o seguinte questionamento. No caso da prestação de contas de 2015 não ter sido aprovada pelo Conselho, o gestor pode reprogramar o saldo para executar no exercício de 2016? Bom, aqui é importante que a gente faça a separação entre a reprogramação e a aprovação das contas. Existem as condições que estão descritas na Portaria 103 de 2015, como o Fábio já mencionou, é elas que o gestor deve observar para a reprogramação. E, eventualmente, se o Conselho não tiver aprovado as contas referentes ao exercício anterior, certo? Ou, no caso nosso, do exercício de 2015, ele ainda, sim, pode efetuar a reprogramação, desde que atendidas as condições do normativo. Ok? Então, se o motivo da reprovação foi outro que não aqueles descritos como condição de reprogramação, ele pode, sim, efetuá-la. Fábio, Natasha Cunha, de Cuiabá, Mato Grosso. Existe algum curso de capacitação na gestão financeira do SUAS que auxilia a manusear essas duas ferramentas? Sim, existe. O Ministério, por meio de um programa que, inclusive, é prestado contas dentro do demonstrativo, e ele também está presente no plano de ação, disponibiliza recursos para os estados, fornecer um curso chamado Capacita SUAS. Esse curso, ele tem diversos módulos, tá? Sobre diversos temas das políticas da assistência social. Entre elas, um curso específico sobre a execução física, orçamentária e financeira do Sistema Único de Assistência Social. Caso a pessoa do município tenha um interesse em participar, ela deve estar procurando o gestor estadual e verificar quando vai ser disponibilizado o curso, esse curso dentro do seu estado, tá? De tempos em tempos, o estado, ele firma novas fases com o MDS, o MDS repassa recursos e ele organiza, junto às instituições de ensino superior, esses cursos de capacitação. Além disso, o próprio Ministério disponibiliza duas vezes por semana, nas quartas-feiras, no Fundo Nacional, para aqueles gestores que pretendem terem um apoio técnico, o que a gente chama de apoio técnico da execução orçamentária e financeira. Então, o fundo, com os seus contatos, a própria FNA, a caixa de e-mail, FNA, é se o gestor pode agendar, a gente sempre divulga no blog as datas, a sua presença num curso que é ministrado no próprio Fundo Nacional. Além, lógico, de todos os eventos, minicursos, em que os técnicos do fundo sempre estão presentes e fazendo uma capacitação dos gestores. A Ana Maria Santos, de Aracaju, Sergipe, ela pergunta, os técnicos municipais, eles podem preencher ou visualizar o plano de ação ou apenas aos estados que foi concedido um perfil de consulta aos técnicos? Bom, eu prefiro responder essa. O plano de ação, ele só é visível, assim como demonstrativo, para quem tem, de fato, hoje, perfil de acesso ao sistema, ao SAA, ao sistema de autenticação do MDS. De qualquer forma, o cidadão comum, ele tem vários outros canais para obter essa informação. Hoje, nós temos a LAI, a Lei de Acesso à Informação, em que o cidadão comum, ele pode solicitar ao gestor local, ao gestor municipal, uma cópia dessa prestação de contas, acesso a essa informação de como ela foi prestada. Além disso, nós vamos começar a trabalhar também num meio de disponibilizar, ou seja, essas prestações de contas de forma aberta a também todos os cidadãos, para que eles façam esse acompanhamento, esse monitoramento da execução nos seus municípios, nos seus estados. Cláudia Vargas, de Salvador, Bahia. Ela pergunta se o plano de ação, ele é baseado num plano municipal ou estadual de assistência social, e se substitui, ou substitui. Qual que é a diferença entre eles? Ok. O plano de assistência social, ele é muito mais amplo. Então, ele abrange ações específicas dentro dele, e o plano de ação, ele é um desdobramento desse plano de assistência social. Então, ele é algo muito mais sintético, e ele traz apenas informações de fato numéricas sobre o público a ser atendido em cada serviço, e a parte financeira dele. O plano de ação de assistência social dentro do município, ele vai muito além disso. Ele detalha como vão ser realizadas as ações, além de outros pormenores, que é detalhado ali dentro daquele plano. O municipal é de 4 em 4 anos? Isso, todos os planos são feitos de 4 em 4 anos, revisados anualmente. O plano de ação ali que ele preenche no SA Web, ali no SUS Web, ele não substitui o plano de assistência social no município. Ele é um complemento, ele é um espelho daquele plano de assistência social. Bom, Fábio, Carolina, obrigada pela presença de vocês, até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui, lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Relacionamento do MDS, no telefone 0800 707 2003. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto